A saudade veio em mim Muito embora esta amizade teve fim Mesmo assim meu coração ainda diz Que sozinho sem ninguém é bem feliz A saudade veio em mim Muito embora esta amizade teve fim Mesmo assim meu coração ainda diz Que sozinho sem ninguém é bem feliz No meu ranchinho lá na beira do caminho Onde eu vivo tão sozinho com a viola a tocar Meu coração que não tem mais ilusão Pra lembrar esta canção que eu vivo a cantar A saudade veio em mim Muito embora esta amizade teve fim Mesmo assim meu coração ainda diz Que sozinho sem ninguém é bem feliz A saudade veio em mim Muito embora esta amizade teve fim Mesmo assim meu coração ainda diz Que sozinho sem ninguém é bem feliz No meu ranchinho lá na beira do caminho Onde eu vivo tão sozinho com a viola a tocar Meu coração que não tem mais ilusão Pra lembrar esta canção que eu vivo a cantar Música